Oh baby, eu peguei a minha faca e saí pela cidade Atrás de uma gatinha que está sim, a minha vontade Oh baby, não olhe para o chão, você só vê decepção Que vai dilacerar e arrancar o meu coração Eu ando pelo vale sem ter o que temer Eu ando pelas ruas, sofre o clarão da lua, não vejo você Oh baby, eu ando pelo vale sem ter o que temer Eu ando pelas ruas, sofre o clarão da lua, não vejo você Oh baby Não olhe no espelho, você só vai sentir desejo Que vai aumentar e arrancar o seu desespero O seu desespero O seu desespero O seu desespero Aquela sensação que tudo se acabou, que tudo virou pó Eu ando pelo vale sem ter o que temer Ou não entendi, eu me perdi Ou não entendi, eu me perdi Ou não entendi, eu me perdi Ou será que não é Mas será que é Melhor sensação Vamos aprender o limite do prazer E nele se perder Eu não entendi, eu me perdi Mas será que não é Mas será que é Mas será que não é Mas será que é Melhor sensação Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Vamos aprender o limite do prazer E nele se perder Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Mas será que é Melhor sensação Melhor sensação Melhor sensação Melhor sensação Melhor sensação Sensação, sensação Caminho do sol, eu olho para o céu Lembro as coisas boas, eu tiro meu chapéu Olho para baixo, eu posso ver o chão Posso ver a dor, a luz de solidão Queima dor, queima dor Queima a verdade é que se manifestou Queima dor, queima dor Queima a verdade é que se manifestou Queima, queima Queima, queima Chaco, chuaco, chuaco Corro como louco até o amanhecer Mas mesmo assim, não fujo de você Eu não tenho medo e o meu olho pra trás Posso ver seu rosto e sinto não ter paz Queima a dor, queima a cor Queima a verdade que se manifestou Queima a dor, queima a cor Queima a verdade que se manifestou Queima, queima Queima, queima Queima a dor, queima a dor, queima a dor Queima a dor, queima a dor, queima a dor, queima a dor Queima a dor, queima a dor, queima a dor, queima a dor Jaca, queima a dor, 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 Não é brincadeira Te leva até o último instante do meu caminho Você passou, acabou mais uma chance Mas não acabou, você está guardado em minha mente Gente, gente, o medo não é certeza A única certeza que tem é que você sempre vai estar Está, você sempre vai estar Guardado em minha mente Você sempre vai estar Está, você sempre vai estar Guardado em minha mente Você sempre vai estar Quando passo e vejo seu rosto Imagina o seu gosto Não é brincadeira Te leva até o último instante do meu caminho Você passou, acabou mais uma chance Mas não acabou, você está guardado em minha mente Se te sentiu mesmo, não é certeza A única certeza que tem é que você sempre vai estar Está, você sempre vai estar Guardado em minha mente Você sempre vai estar E está, você sempre vai estar Guardado em minha mente Você sempre vai estar E está, você sempre vai estar E está, você sempre vai estar Titular, eu sou do time dos fracos Meus meninos Meus meninos Meus meninos Meus meninos Esse tanto de tentação Tornou-se a repetir E os dias já parecem anos para mim Então eu te faço Procurando a solução Me despeço É um dia então Me esqueço Que eu vim para dizer E confesso Que foi tudo em vão Quando isso aconteceu eu sabia Mas também não foi difícil prever Eu sentia sempre alguém do meu lado Me ensinando o que eu não deveria aprender Acabei ficando igual a quem me incentivou Dessa matéria Dessa matéria eu não vou ser um professor Sempre achei que o mundo gira devagar Já estou cansado de esperar minha vez chegar Então eu espero Mas mantenho o pé no chão Não desespero Hoje o dia não reconheço Que eu vim para viver E não entendo Pra fazer o que? E não entendo Se eu soube que tinha dentro da cabeça Não pense antes de falar Nunca antes de agir Não entre em desespero Não arranque seu cabelo Eu procuro uma gravata diferente pra você Eu procuro que eu te venda Mas eu tento te vender O sangue Sei que um dia você vai se conhecer Então eu te faço Procurando a solução Me despeço Não diga então Esqueço Que eu vim para viver E confesso Que foi tudo em vão Como eu vou viver E não te hunch Se eu esquece Você vai imaginar Os meus desejos sempre voarão pelo secreto E é por isso que na minha mente nada nasce belo Seu amor é uma mentira Na minha simples vida bandida Eu esperei o acontecimento E tentei mudar o mundo inteiro Mas em tanto imagine a loucura Ainda tenho uma gás de sua tortura Pois as flores serão sangue na minha imaginação E o pesadelo do homem é morrer na solidão Pois as flores serão sangue na minha imaginação E o pesadelo do homem é morrer na solidão Os meus desejos sempre voarão pelo secreto E é por isso que na minha mente nada nasce belo Seu amor é uma mentira Seu amor é uma mentira na minha simples vida bandida Eu esperei o acontecimento E tentei mudar o mundo inteiro Mas em tanto imagine a loucura Ainda tenho uma gás de sua tortura Pois as flores serão sangue na minha imaginação E o pesadelo do homem é morrer na solidão Pois as flores serão sangue na minha imaginação E o pesadelo do homem é morrer na solidão E o pesadelo do homem é morrer na minha idade Ainda tenho uma persona Ainda tenho uma na casa de sua tortura Pois as flores cheiram sangue na minha imaginação E o pesadelo do homem é morrer na solidão Pois as flores cheiram sangue na minha imaginação E o pesadelo do homem é morrer na solidão E o pesadelo do homem éeras ao braço E o pesadelo do homem é snapped seu kita L мои sabe que quando vem há caminhada E o pesadelo do homem é dolorosa É muito bom, é preciso que você freeze Gostei o O tremendo A CIDADE NO BRASIL No campo de batalha o sereno vai caindo ainda descendo a madrugada Atos que atravessam o programa de suas costas Vitamina e cocaína é o que Deus chama a gente afastou Vagando pelo corpo parecia um jardim Qualquer formão gerada poderia ser no fim Eu penso nas garotas, sua gata vez pelo chão Só que não é uma piada, é uma tremenda Deus chama a gente afastou Deus chama a gente afastou Deus chama a gente afastou Nós somos enganados Por uma sociedade que nos escolheu Mas nós somos Por aceitar aquilo que tudo deu Por uma sociedade que nos escolheu Por uma sociedade que nos escolheu Mas nós somos homens Por aceitar aquilo que tudo deu Por uma sociedade que nos escolheu Por uma sociedade onde tudo é difícil Nessa cidade onde tudo é terrível Pessoas não conseguem mais conversar Pessoas não conversam sem se agredir O carro gerado pela população Os porcos nos levam à destruição Quais será o destino dessa civilização? Qual será o destino dessa civilização? Qual será o destino dessa civilização? Em todos os lugares existe a miséria Em todas as esquinas a fome impera Pessoas não sabem o que é um sentimento Só sabem roubar para o seu próprio sustento E na favela existe muita dor Onde a diversão é a violência Qual será o destino dessa civilização? Qual será o destino dessa civilização? Qual será o destino dessa civilização? O ar ao pouco está sendo destruído As árvores secas são a beleza do lugar O carro gerado pela população Os porcos nos levam à destruição E na favela existe muita dor Onde a diversão é a violência Qual será o destino dessa civilização? 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 CIVILIZAÇÃO Todas as noites no fim de semana Procura alguma coisa diferente pra fazer Mas como sempre eu não encontro nada Que droga de rotina, que muskipu de cidade é É droga no almoço, é droga no chutar É droga nas ruas, é droga no bar É droga no almoço, é droga no chutar É droga nas ruas, é droga no bar Que droga de cidade é essa? Que droga de país é esse? Que droga de cidade é essa? Que droga de país é esse? Eu sei que às vezes eu pareço revoltado Bota a TV dentro da terra parece crueldade Mas é que assim não dá, eu fico doido pra fugir Mudar foi fácil ou parar de existir É droga no almoço, é droga no chutar É droga nas ruas, é droga no bar É droga no almoço, é droga no chutar É droga nas ruas, é droga no bar É droga no almoço, é droga no chutar É droga no almoço, é droga no chutar É droga nas ruas, é droga no bar É droga no almoço, é droga no chutar Que droga de cidade é essa, que droga de país é esse Que droga de cidade é essa, que droga de cidade é esse